Já no primeiro semestre de 2018, no dia 9 de abril, foi lançado em um grande evento aberto ao público o EGEM 2018, com uma palestra proferida por um dos mais renomados executivos e profundo conhecedor da indústria da aviação mundial, o publicitário Gianfranco Betting, mais conhecido como Panda Betting, que, além da sua empresa de consultoria e de seu canal no YouTube, foi vice-presidente da Transbrasil e um dos cofundadores da Azul Linhas Aérea. Com o tema Gestão em Tempos de Instabilidade, o EGEM 2018 aconteceu no período de 29 a 31 de outubro, tendo sido promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. No decorrer de três intensos dias, o Campus Santa Mônica foi palco de diversas atividades que solidificaram o EGEM como um dos principais eventos acadêmico-profissionais do país. Foram mais de 120 trabalhos científicos aprovados de autores nacionais e estrangeiros, distribuídos em 15 áreas temáticas. Estratégia e Gestão Estudos Organizacionais Finanças, Contabilidade e Economia Gestão Ambiental Gestão da Informação Gestão da Inovação e Empreendedorismo Gestão de Pessoas Gestão de Esportes e Entretenimento Gestão e Políticas Públicas Gestão na Saúde Gestão na Educação Gestão no Agronegócio Gestão Social Marketing Produção e Logística Além da Programação Científica, o EGEM, mais uma vez, ofertou diversas outras atividades, tais como oito palestras, seis minicursos, quatro mesas redondas, quatro oficinas e três painéis temáticos. No primeiro dia, as atividades foram iniciadas na parte da tarde, com a palestra, mudança sempre houve, por que agora é diferente? Logo após a palestra, ainda aconteceram a mesa redonda, os estudos de estratégia e o trabalho de curso, sob a condução da professora Janaína Bueno, o jogo de finanças, sob a batuta das profissionais Taíse e Tayla Machado. E o minicurso Melhorando Pessoas em Tempos de Instabilidade, com o fundador do Instituto Melhorando Pessoas, Alexandre Piscotti. A abertura oficial do evento aconteceu no período noturno e contou com diversas autoridades. O vice-reitor da UFU, professor Orlando Mantese, acompanhado da diretora da FAGEM, professora Karen Ribeiro, deram as boas-vindas aos participantes que prestigiaram a palestra Compliance e Arbitragem Internacional, proferida pelo diretor jurídico de Compliance da JIF Investimentos, que é a holding do maior grupo empresarial brasileiro presente em 190 países, com mais de 250 mil colaboradores no mundo. No segundo dia, amanhã contou com apresentações e discussões dos trabalhos científicos, tanto na modalidade oral quanto pôsteres. Além das oficinas Shark Tank, sob a orientação dos professores Carla Bonato Marcolin, Cristiano Henrique Antonelli da Veiga e Miriam Takemi, e do minicurso Introdução ao Software Air, ofertado pelos professores do Departamento de Métodos da FAGEM. Retomando as atividades após o intervalo para almoço, o Country Manager da IATA no Brasil, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, Dani Oliveira, a convite do grupo de pesquisa Air, Aviation Industry Research, da FAGEM, proferiu a palestra Por que Estabilidade é Parte do Plano de Voo. Depois de um breve coffee break, várias atividades em paralelo puderam ser escolhidas pelos participantes, que foram os minicursos Gestão de Disponibilidades da Pequena e Média Empresa, com o professor Marcelo Fodra. E a aplicação da Programação Linear aos Problemas da Agropecuária, com o professor Kleber Ribeiro. O workshop Carreiras e Mercado de Trabalho, com o professor Denilson Freire. A palestra Patrocínio Esportivo, com o professor Élcio Santana. E a mesa redonda Internet, Ética e Liberdade de Expressão nas Empresas, conduzida pela professora Jaqueline Borges. Na parte da noite, o auditório principal ficou lotado durante a palestra Produtividade, Inovação e Valor Compartilhado, na qual o diretor de Inovação e Novos Negócios da VLI Logística, Vanderlei Marques, apresentou o case de sucesso desta empresa, que tem, dentre os seus acionistas, o Grupo Vale. O período da manhã do terceiro dia foi dedicado exclusivamente às apresentações e discussões dos trabalhos científicos. Enquanto que, na parte da tarde, o diretor de Relações Institucionais do Social Bank, Alonso Neto, brindou os presentes com a palestra Empreendedorismo na Prática, em que apresentou o case desta fintech. Após o Coffee Break, diversas atividades aconteceram concomitantemente, atendendo à pluralidade do público. Foram ofertados o minicurso Inovação e Aprendizagem em Empresas, pela professora Márcia Mithier, a Oficina de Comunicação Pessoal com o professor Rodrigo Miranda, Os painéis temáticos do Programa de Pós-Graduação em Administração e Perspectivas da Educação em Administração em Tempos de Instabilidade, com o presidente da ANGRADE, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, Taiguara Langraf, O diretor executivo da EQUA Education Quality Accreditation Agency, Eric Talavera, e o secretário de Regulação da Educação Superior do INEP, órgão do Ministério da Educação do Brasil, Wellington Paxton. E, por fim, a sessão Alumni, promovida pela Empresa de Consultoria Júnior dos alunos da Fagem Apoio Consultoria. Como penúltima atividade do EGEM 2018, a diretora de Comunicação e Relações Públicas da Love Mondays, empresa do Grupo Glassdoor, Priscila Zuine, proferiu a palestra Como Encontrar a Empresa Ideal para Você. A Love Mondays é uma plataforma do Glassdoor, um dos maiores sites de recrutamento e seleção do mundo, com mais de 50 milhões de conteúdos sobre mais de 900 mil empresas, incluindo avaliações, salários e outras informações compartilhadas diretamente pelos funcionários. Encerrando o EGEM 2018, o coordenador científico professor Flávio Barbosa divulgou e entregou a premiação dos melhores trabalhos de cada área temática, cujos autores receberam o Certificado de Honra ao Mérito. Por fim, o agradecimento da Comissão Organizadora a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta importante atividade, tais como seus patrocinadores, apoiadores, parceiros, professores, pareceristas, estudantes, voluntários e, especialmente, a professora Karen Ribeiro, diretora da Faculdade de Gestão e Negócios, que não mediu esforços para viabilizar mais esta edição. Estamos esperando você e sua empresa no próximo EGEM 2021, que será entre os dias 27 e 29 de setembro, de forma online, mantendo a interação entre teoria e prática, que, desde a primeira edição, são as marcas do Encontro de Gestão e Negócios, promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Legenda Adriana Zanotto